No canal campeão, quinta-feira de decisão do Paulistão 2021. E o primeiro capítulo dessa grande decisão será contado a partir de agora aqui no Sport TV. Chegou a hora! A hora é essa! Quem tirou foi o Luiz Dinheiro, Daniel Alves, fica com ela, joga a hora assim pra Benítez, espanha a bola à frente, vem pra Pablo, isso sai pra marcação Léo, Rony usa a velocidade, conseguiu meter bola na área pra Vitor Luiz, chegou em cima, vitragem autoriza, expectativa criada de bola parada, vem o Dani, tentativa do Léo, passou pro Rony, Rony partiu, vem pra Almeiras, um bolão pra Luiz Adriano, tá na área, bateu pro gol, tem um defesa! Errado, Rony ganhou, agradeceu o presente, partiu, põe a bola à frente, na ponta, tentativa do Velo, lá pela ponta direita, Mike fica com ela, vem, bola pra área, subiu o Dani, subiu com ele, o Vitor Luiz, abriu pela esquerda, já partiu o Reinaldo, mete bola na área, pra chegar pra cortado, recebe, 25, Reinaldo, vem, bola pra área, no mergudo! Vem, posse de bola do Palmeiras, Renan, marcação adiantada. Com a experiência do cara que mais ganhou título na história do futebol, Dinheiro. Olha o Luan, mete bola na área, já acelerou o Patrick, bola por dentro, quem recebe é Rony, pé direita na bola, ajeitou, bateu pro gol, arboleda Miranda, entregou a bola pro cara errado, o Veiga tá de frente, bateu pro gol, tem defesa! Pelo jeito é o Reinaldo, uma bomba pra defesa do goleiro! Percebeu pro Luan, Luan pra direita, no Igor Vinicius, pé direito, vem o cruzamento, vem um toque de cabeça do Igor! Estamos caminhando pra 30 minutos, aí o Scarpa, bola, viajando, vem o desvio! O Volpi vai da participação do ataque do Palmeiras e do Danilo. Vem o chute de longa distância. Fala galera, eu estou aqui com o Roberto Carlos, vocês que acabaram de assistir os melhores momentos desse jogão, vou ensinar a vocês como fazer gol do meio de campo aqui. Com o Roberto Carlos, é o jogador mais indicado pra isso, mano. Então vamos lá, vamos alterar a vista aqui. É aqui no pés móvel, galera, pés móvel, né, digamos assim. É muito difícil fazer gol aqui, de longa distância, principalmente do meio de campo. Mas eu vou ensinar a vocês agora. Tudo que vocês tem que fazer é enganar o goleiro, mas coloca uma curva absurda. Você vai ter que deslizar o dedo, depende do lado que você quer fazer o gol, entendeu? Dessa maneira aqui, galera, ó. É isso aí, galera. Vocês viram que golaço, mano. É muito simples. É só colocar bastante curva na bola, que você vai, com certeza, enganar o goleiro e fazer o seu gol aí, do meio de campo de falta. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.